Música Eu gostaria de deixar para o pessoal da prefeitura, para as mulheres da prefeitura, minhas parceiras de serviço, gostaria de desejar a Bruna também, que é a nossa secretária, que é o dia da mulher para ela não esquecer, que é um dia especial, para minhas alunas do ginásio, para minha turma do A, do Bzinho, um abraço, que todas elas façam o possível para ser marcante o nosso dia. Então eu venho hoje para estar parabenizando a nossa população conisense, as mulheres, especialmente elas, porque essa semana é nosso dia, nós que lutamos, nós que somos mães, trabalhadoras, em casa e fora, é um serviço triplo, uma jornada tripla, então parabéns pelo nosso dia, eu também quero mandar um abraço especial para a minha equipe de saúde, que estão realizando os cuidados para essas mulheres, e espero que sejam os melhores realizados nesse ano ainda. Dia 8 de março, Dia Internacional, Dia da Mulher, eu quero deixar uma mensagem aqui especial, que as mulheres são guerreiras, são batalhadoras, são pessoas que estão junto na sociedade, dizer que em nome do Poder Legislativo eu deixo um abraço a todas as mulheres de Cuniza, em nome aqui da minha mãe também, quero deixar um abraço, Carmita Pereira Guedes, para todas as mulheres de Cuniza, em nome do seu Cristiane. Quero deixar um abraço a todas. E quero desejar a todas as mulheres de Cuniza, que venham a ser prósperas, que venham a ter felicidade interior, paz no coração, bem como a todos os profissionais da saúde, como as enfermeiras, técnicas de enfermagem, que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde. É o que eu tenho a desejar a todas as mulheres de Cuniza, bem como as profissionais de saúde, que aqui trabalham para o bem-estar da população de Cuniza. Dia Internacional da Mulher, eu quero parabenizar em primeiro lugar a minha esposa, minha mãe, e também a todas as mulheres do nosso município, as companheiras lá do Departamento de Demias, enfim, todas as mulheres, quero desejar um dia especial por essa data comemorativa. Em nome da Secretaria de Educação, eu, secretário João Candiotto, eu mando um abraço com muito carinho para todas as mulheres, mães, professoras, as meninas que estão na cozinha, as que estão de zeladora no pátio, as mães que também fazem parte da educação. Com muito carinho, um abraço a todas vocês.